Todos os números de 1 a 24 devem ser escritos nas faces de um cubo, obedecendo as seguintes regras. Em cada face devem ser escritos 4 números consecutivos. Em cada par de faces opostas, a soma do maior número de uma com o menor número da outra deve ser igual a 25. Se os números 7 e 23 estiverem escritos no cubo como na figura, qual o menor número que pode ser escrito na face destacada em cinza. Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então, pelo que nós vemos aqui, nós temos o 7 e o 23. E como a soma do 7 com o número que está na face oposta ao 7 deve ser igual a 25, então o número que está na face oposta ao 7 vai ser igual a 25 menos 7, ou seja, vai ser igual a 18. Então o 18 vai estar aqui na face oposta ao 7. Na face oposta ao 23, eu terei, para completar 25, eu terei o 2. Então temos ali o 2. Então a gente vai ver pela regra número 1 que em cada face os números escritos são consecutivos. Logo, na face que tem o número 2 está escrito o 1, o 2, o 3 e o 4. Na face que tem o número 7, essa face aqui, nós temos o 5, o 6, o 7 e o 8. Na sequência, na face que tem o 23, nós teremos o 21, o 22, o 23 e o 24. Na face que tem o 18, nós teremos o 17, 18, 19 e 20. Como você pode ver, se eu somar esses 4 números da face que tem o 18 com os 4 números da face que tem o 7, nós teremos os pares que vão somar 25, que são o 20 com o 5, o 19 com o 6, o 18 com o 7 e o 17 com o 8. E se nós somarmos os números da face que tem o 23 com os números da face que tem o 2, nós teremos os pares 2 e 3, 21 e 4, 24 e 1. E o 23 e 2, como já escrevemos acima. Então, os números que irão restar para a face que está em cima, com a face que está embaixo, são os números de 9, 9 até 16. Então, os 4 primeiros estão em uma face, porque são consecutivos. E os 4 últimos estão na outra face. Então, como nós queremos o menor número na face que está em cinza, Então, nós vamos escolher esses 4 números aqui para a face cinza, porque nós queremos o menor número nele. O menor número aqui é o 9. E para a outra face, nós temos do 13 até o 16. Então, o menor número é igual a 9. São os 8 números que ainda não foram usados, que pertencem a essas duas faces, né? A de cima e a de baixo. Logo, a resposta, o menor número é igual a 9. Então, é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu! Até a próxima!